E teve a operação antidrogas também, hein, plantonistas? Bairro Dom Bosco, um homem foi preso e um menor apreendido. Com eles, os militares encontraram drogas e dinheiro. De acordo com a PM, após denúncia anônima, três rapazes, segunda denúncia, eram três rapazes, a denúncia partiu de que três rapazes estariam traficando drogas, praticando comércio ilícito de drogas naquela região. Eu tenho até a esquina, sabe onde? 7 de setembro, com a rua Bírio Narciso Pereira. Os militares ficaram só de espreito ali, observando a movimentação dos três rapazes. Um desses rapazes plantonistas, ele estava em uma motocicleta. Sabe o que aconteceu? Eles perceberam a aproximação da viatura, divide a tela comigo, e aí eles saíram correndo. Um deles dispensou drogas aí durante o seu trajeto. Foram 41 pedras de crack levantadas pela nossa equipe de estatística e mais cinco buchas de maconha. Foi tudo pro chão. Você imagina só aquela droga ali espalhada no chão, né? Depois de ficar catando coquinho lá, até catar esse monte de droga. A polícia abordou os dois jovens que estavam... Um estava a pé, um de 19 anos, e tinha um nifetim do crime, hein? Tinha um nifetim do crime também, 17 aninhos, a bucha dele, e aí a polícia encontrou dinheiro com eles. Um tinha R$180,00, o outro R$219,00. Totalizando, sabe quanto? R$399,00 em dinheiro. Os dois rapazes foram encaminhados à delegacia da polícia civil juntamente com os materiais a arrecadar. Tem que levar mesmo. Agora esse de 17 está na beirinha, né? Logo ele vai mudar aí de patamar, né? Logo ele vai fazer o trajeto sentido Zona Oeste, que é lá as luxuosas instalações do presídio aqui de Poços de Causa. Aliás, luxuosas instalações do presídio aqui de Poços de Causa. Nós, em breve, o 17 vai poder conhecer um pouco lá, ter passado uns dias, aquela estadia maravilhosa, aquele hotel cinco estrelas que o nosso estado oferece. Enfim, em breve nós vamos contar outra história dele aqui, muito provavelmente. A não ser que ele crie juízo e saia desse mundo do tráfico de drogas, que não leva ninguém a nada. Você viu ontem aqui, na terceira fase da Operação Cabala, você viu a quantidade de jovens, né? Os jovens todos ali, você vê, pô, o cara poderia estar bem, poderia estar fazendo uma coisa honesta, trabalhando com algo honesto. Tem gente que parece que nasce pra fazer coisa errada, que nasce pra praticar delitos. E a droga, ela tem um... Ela destrói a vida das pessoas, a gente sabe disso. Já cansei de falar isso aqui no plantão, não é? Quem vende acha que tá lucrando. Só que depois que ele é preso também, meu amigo, ele vai gastar tudo mesmo pra tentar sair de lá. E o nosso governo federal, os nossos deputados, eles têm que endurecer. Tá muito frouxo a lei. Tá muito fácil. Às vezes a pessoa sai, ela tira sarro da cara das nossas autoridades ainda. Nós mostramos ontem aqui uma jovem que foi presa na segunda fase da Operação Cabala, e na terceira também. Ou seja, já tinha saído, já tava na rua de novo. E aí é um trabalho a mais pra nossa polícia. É um gasto a mais pro nosso Estado. Eles poderiam estar focando em outras ações também. Então as leis ainda são fracas no nosso país. Os nossos deputados, pelo menos é o que a gente imagina, eles estão focados agora na questão da reforma da Previdência. Mas seria muito bom pro nosso país se as leis fossem mais endurecidas também, principalmente com quem pratica o tráfico de drogas. Porque o tráfico faz um estrago danado na vida das famílias. Principalmente, não é só quem usa droga, não. Os familiares também, eles sofrem muito, e sofrem mais que às vezes com o próprio usuário.